Olá, meninas! Hoje eu vou falar sobre a máscara de hidratação, que é a Colo-Fix-O-A-Sum, da Surya Brasil. Ela é uma máscara de hidratação, eu já usei ela uma vez. Como ela tem 225 gramas, geralmente ela pode usar duas vezes no meu cabelo. Ela tem um cheirinho gostoso de manteiga, ela tem uma consistência de manteiga, ela não cai. Quando eu passei no meu cabelo, eu senti que meu cabelo absorviu a máscara. Achei ela muito boa, a nutrição, assim, que não deixou faltar em nada. Eu não usava com nada, usava pura, só a máscara. E gostei muito. Eu consegui encontrar ela com um salador. E hoje eu vou mostrar junto com vocês como é que eu uso minha máscara de nutrição. E vou levar o cabelo e daqui a pouco eu volto. Bom, meninas, voltei já com o cabelo lavado já. O cabelo, obviamente, fica mais bagunçadinho. Eu não terminei de dividir ele pra lavar nem nada. Eu usei o shampoo da Surya também. Eu esqueci de botar ele aqui. Depois de eu botar a foto dele, eu mostrei essa fichicola. E agora vamos aplicar na máscara. Bom, antes nós tínhamos um pé de pato assim, mas eu perdi. Vou ter que comprar mais. Mas eu aplico a máscara, basicamente, eu divido meu cabelo. Pra ela pegar, né? Pra ela. Geralmente eu desembaraço a mecha ou na hidratação depois. Mas hoje começou esse no passado e eu vou fazer com as mãos. Aí eu pego, geralmente eu boto na minha vasilha que eu tenho pra fazer minhas misturas e tal. Mas como essa daqui só dá pra usar duas vezes, não precisa colocar porque eu só vou usar ela hoje. Então eu pego uma espátula. Porque eu lembro, não devemos pôr a mão dentro da máscara. Eu pego uma espátula, pegando a sua consistência bem durinha, de creme bem durinha. Eu pego, vou passando, vou passando. Aí tá só sendo. Assim. Aí eu vou desembaraçando com a mão. Porque eu acho que o cabelo precisa mais. Eu vou... Passo mais nas pontas. Esfrego bastante, assim, assim. Principalmente nas pontas. Porque eu acho que é o único cabelo que precisa mais. Eu acho que é o único cabelo que precisa bastante. É as pontas. Porque ela já tá bem... Bem antiga, bem gasta. Só que não tem que ficar. Tá bom? Aí eu vou... Faço aquele twist grosso. Só que não muito apertado. Eu faço ele normal. Só pra separar nas mechas. Só pra separar nas mechas. Aí eu tô indo pro lado porque eu tô indo pro espelho. Aí eu pego outro lado. Pego mais na máxima. Passo na mão. Bem generoso. Na quantidade. Vou desembaraçando com as mãos. Passo bem nas pontas. O meu cabelo. Acho que... Por ele ser crespo. A raiz sempre é mais... A ponta sempre é mais seca que a raiz. A raiz no meu cabelo é mais duriosa. A ponta não. Precisa de um cuidado melhor. Mais carinho. É por isso que eu dou bem, bem muito mais atenção nas pontas do meu cabelo. E é outra coisa. Meu cabelo ama nutrição. Ama, 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 ama. Eu faço nutrição no cabelo. O cabelo absorve de uma forma. Que... Se eu pudesse eu só faria nutrição no cabelo. Que ele goste muito mais do que... De atenção. Bom meninas, eu vou... Fazer mais o cabelo. Depois eu volto pra terminar com vocês. Bom meninas, voltei. Deixa essa mecha aqui pra terminar com vocês. Tá vendo? Porque meu cabelo é muito... Muito cheio. Se eu fosse fazer tudo com vocês, esse vídeo ia ficar enorme. Vou pegar a máscara. O legal dessa máscara é que eu acho ela bem consistente, sabe? É uma máscara que rinde no cabelo. Só que no cabelo menos volumoso. Ou até um... 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 Tipo de cabelo calaxiado assim. Não tão queixo, não tão seco, sem anu. Eu acho que essa máscara aqui... Rinde muito mais que duas aplicações. No meu caso... Como meu cabelo é mais seco, por natureza, ele precisa bastante de inscrição, bastante de inscrição. Acho que ele precisa praticamente de tudo. E aí eu sempre procuro colocar uma quantidade generosa, mas você vê que ela não fica, deixa o cabelo com cabelo encharcado, branco, melecado e é um cheirinho gostoso de óleo, bem, muito, muito gostoso de óleo mesmo. Aqui essa mecha, eu vou fazer um detalhe em algum lugar do meu cabelo que tá um pouco mais clara. Ficou uma maluquice em casa, a mistura de californiana com as luzes, não tão bem sucedido a ser pintado. Mas eu gosto muito de cada vez em casa. Desde que... Desde que... ... 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 Meu cabelo na frente tem uma textura diferente, muito diferente do cabelo atrás. Fiz o mesmo como ele é. Só twist para finalizar. Acabou tudo de twist. A máscara realmente terminou. Vou usar a tuba. Dá aquele velho amigo de saco. Coloca uma cabeça. Depois vem com a minha touca iluminada. Bom, o fabricante manda ficar 15 minutos com a máscara no cabelo. Como eu tinha usado óleo antes e tal. Eu vou deixar realmente só muitos 15 minutos. Mas alguns já me deixam até um pouquinho mais. Porque eu vou deixar 15 minutos. E aí no final eu volto para mostrar o resultado vocês do cabelo. A gente aguarda já da máscara como ficou. Bom meninos, voltei. Com o cabelo já fake. Não sei o que eu sei mais. Mais enxuro. Eu tirei a máscara. Eu tirei a máscara com o cabelo twist. Algo já desmanchado. Porque a máscara chega derrete no cabelo. Mas no cabelo tá macio. Vou desmanchar um twist aqui para vocês verem. O cabelo tá macio, tá cheiroso. Eu sinto o cabelo nutrido quando eu passo a mão. Eu vou agora passar um finalizador no cabelo. Não sei qual que eu vou usar ainda. Mas é isso. Esse é o resultado. Esse é o resultado do crime de nutrição da máscara da Surya. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem experimentar aqui em Salvador, algumas lojas vendem. Ele é muito bom. Eu acho que é um crime que vale muito a pena comprar. Ele é macio, ele é hidratante. Eu sinto o cabelo hidratado. E eu não condiciono meu cabelo. Porque há muito tempo que eu não uso condicionador e tal. Ele é liberado para low pool. É maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam na minha página no Youtube. E até a próxima. Beijo, tchau meninas!